Fala moçada, olha ele aí de volta, professor Laures na área, tudo beleza com vocês pessoal, tudo joia? Bom, vamos então dar andamento a esse estudo de tabelas e gráficos? Então só relembrando que nós temos uma introdução, a questão da estatística, então estamos organizando os dados de maneira adequada de acordo com a informação que você quer, no caso, expor. Então nós vimos, por exemplo, uma exposição em forma de tabela, onde na tabela você tinha as organizações em forma de linha, de coluna, de cores. A aula passada também os gráficos, introdução à questão de gráficos de barras. Hoje, um tipo de gráfico super megamente legal de trabalhar, super didático, que por exemplo, são gráficos no formato de setores circulares. Gráficos em forma de setores circulares. Então vejam, por exemplo, aqui nesse exemplo, aqui já na minha imagem, que esse tipo de gráfico é muito utilizado. Muitos chamam de gráfico em formato de pizza, é isso mesmo, porque o formato aqui é uma circunferência, um círculo no caso, em que as informações aqui na pizza ou no setor circular, eles estão, por exemplo, divididos por cor, por tamanho. E a diferenciação principal, quando você fala no gráfico de pizza ou no gráfico de setores, é com relação aos, no caso, ao tamanho, né, desse setor circular, dessa, entre aspas, fatia da pizza, tá? Bom, o interessante passar pra vocês na questão, então, dos setores circulares, gente, é que esse tipo de informação combina muito com porcentagem, tá? Informação, porcentagem, tudo isso tem relação, né, essa proporção. Enfim, então, muitas vezes, quando você tem, por exemplo, um gráfico de setores, você tem muita informação relacionada com a porcentagem, né, que está, por exemplo, aqui na imagem pra vocês. E um outro detalhe, pra que você diferencie a questão, por exemplo, de uma informação pra outra, são, por exemplo, essas áreas de diferentes valores, né, então tem setores maiores, setores circulares maiores, tem setores intermediários, menores, né, diferenciação pela questão dos tons, pelas cores, né, tudo isso é super atraente, tá? Então, esse tipo de gráfico, ele é muito requisitado. E um outro detalhe, gente, como é chamado de gráfico dos setores, ele utiliza um lugar geométrico matemático muito conhecido, que é a circunferência, é o círculo, né? Então, o que é importante você lembrar, gente, na questão, então, do círculo, pra que daqui a pouquinho nós façamos algumas contas, né, algumas contas, algumas relações, algumas ideias, essa questão do setor circular é o seguinte, então, quando você fala, por exemplo, no círculo, tá, que é o chamado lugar geométrico, né, dos pontos equidistantes do centro, beleza? Ok, então, vejam que no círculo, uma ideia legal pra vocês, pra você, então, lembrar de situações aqui com o dia a dia da matemática, é que você tem, por exemplo, o centro do círculo, né, e, por exemplo, do círculo até a circunferência, né, essa parte daqui é chamada de raio, aqui, novamente, o valor de raio, então, aqui você tem o raio do círculo, o raio do círculo. Lembrando do conceito de raio, claro, é distância, né, de quem? Do centro até, por exemplo, esse círculo, né, até o final do círculo, ou até a circunferência que seria a borda desse círculo, mas eu quero chegar, gente, numa informação concreta pra vocês, que é com relação a esse valor aqui, ó, tá, então, esse valor aqui, ó, esse alfa é chamado de ângulo central, tá, então, na questão de gráficos e setores circulares, é, sempre, muitas vezes, nós teremos algo relacionado com essa abertura, tá, então, vou até escrever esse conceito aqui, ó, este alfa, que é um ângulo, tá, uma abertura, é chamado de ângulo central, tá, então, o que é um ângulo central? Olha, o ângulo central, ele é um ângulo que tem um vértice no centro da circunferência, por isso que eu chamo de ângulo central, faz sentido, né? Então, as informações, tá, na verdade, esse setor circular, que eu vou pintar pra vocês aqui em vermelho, note que ele está diretamente relacionado com quem? Com o ângulo central, né? Então, essa fatia da pizza que você vai ter na informação do setor circular aqui, ó, essas fatias de pizza, elas estão diretamente relacionadas com a abertura desse ângulo central. Se a abertura do ângulo central é muito grande, quer dizer que o setor circular, ele é muito grande, né, e também vale essa proporção contrária. Então, se, por exemplo, este ângulo central for pequenininho, isso indica que, por exemplo, esse setor circular é pequeno, tá, então, há uma relação diretamente proporcional a essa informação. Beleza, legal, agora, vamos pensar no seguinte, se você pensasse num círculo completo, né, então, no círculo completo, este ângulo central, este alfa, ele é equivalente a uma volta completa, né? Uma volta completa é uma volta equivalente a 360 graus, tá? Então, não esqueçam que daqui a pouquinho, quando teremos questões de setor circular, né, lembre-se que este ângulo central de volta completa aqui, ó, então, numa volta inteira, ou uma volta completa, né, nós temos, por exemplo, este ângulo central aqui, ó, equivalente ao valor de 360 graus, tá? A volta completa é equivalente a 360 graus, né, Então, com essa informação fica mais legal, né, de você fazer relações, até se caso você queira, no caso, desenhar, né, fazer um desenho bonitinho de um gráfico de setores circulares, que faça de acordo com essa proporção, né, com a abertura do ângulo central, e o tamanho fica bem, bem relacionado, assim, né, bem proporcional à questão da informação, tudo bem? Então, vamos lá, vamos verificar, então, este exemplo aqui, ó. Então, notem que foi feita uma pesquisa, a pesquisa, por exemplo, de preferências, de alunos, né, ou pessoas que gostam, ou que fazem ou praticam um determinado esporte, né, então, futebol, basquete, natação e vôlei. Então, notem que os tamanhos, né, pessoal, de cada setor circular ali, eles são bem próximos, né, são bem próximos. Então, a ideia dessa tarefa agora é fazer o seguinte, é encontrar quanto que vale o ângulo central, tá, relacionado ou correspondente para cada, por exemplo, porcentagem. Setor circular, porcentagem e ângulo central, para a aula de hoje, eles estão diretamente relacionados, tá? Então, pensem, por exemplo, o seguinte aqui, ó. A questão, por exemplo, do 30%, então, vamos esquecer um pouquinho mais essa informação de futebol, basquete, mas fazer relação de quem? Nesse 30% com ângulo central, né, do 20% com esse ângulo central, do 25% com ângulo central e também o 25% com esse ângulo central. Primeiro, então, vamos pensar no seguinte, o 25%, né, qual seria o ângulo central relacionado a esse 25%? Podemos fazer uma regra de 3? É uma proporção, porcentagem, proporção. Tudo bem relacionado, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu sei, por exemplo, que o 360 graus, ele, na verdade, está diretamente relacionado com o 100%, com a volta completa, né? Uma volta completa é equivalente a 100%. Então, com essa proporção aqui, você pode encontrar, por exemplo, o ângulo central correspondente a 25%, né? Então, você coloca, de acordo com essa proporção, com essa regra de 3, o 25% aqui, ó, tá? E aqui, o ângulo central aparece de acordo com a proporção. Então, basta você fazer a multiplicação. Muitos já imaginaram que dá pra fazer essa conta de cabeça, porque 25% é a quarta parte, né? Então, de fato, isso acontece. É uma proporção, né? Então, nós temos que o valor, então, de 100x, de acordo com essa proporção, vai ser equivalente ao número 360 multiplicado pelo número, então, 25, né? Então, aqui, ó, é igual ao valor de 360 multiplicado pelo número 25. O 100 tá multiplicando, vai passar dividindo. Então, o x aqui, ó, ele vai ser equivalente ao número, então, 360 multiplicado pelo número, então, 25 e divididos pelo valor do 100, tá? Então, eu não vou nem multiplicar os valores pra gente tentar chegar direto, né? Um valor sem perder muito tempo com conta, com cálculo. Então, o x vai ser equivalente a... Efetuando as simplificações, vejam que, por exemplo, 25 com 100, aqui você tem o número 1 e aqui embaixo o valor de 4 nessa simplificação. Então, 360 dividido por 4, você vai ter, então, direto, esse x equivalente a quanto? A 90 graus, né? Então, com essa ideia de proporção, de regra de 3, você encontra esse ângulo central correspondente, né? Então, aqui, 25%, esse ângulo é de 90 graus, que é chamado de ângulo reto, né? Da mesma forma, aqui você vai ter, então, a questão de 90 graus também, né? Aqui você tem 30% e 20%, bom, você faz de acordo com essa proporção também, você consegue rapidinho encontrar esses valores aí de acordo com a regra de 3, tá? Dá até pra fazer o cálculo mental, né? Porque 10% de 360 é 36 graus. Como é 30%, 36 multiplicado pelo 3 dá 108 graus, você pode pensar dessa forma também, né? Pra encontrar o 20%, regra de proporção, né? Então, se 10% de 360 é 36 graus, 20% que é o dobro, 72 graus, tá? Então, tudo você consegue fazer, e lembrando, é claro, que quando você fazer a soma dos ângulos centrais, 360 graus. Perfeito! Que legal! Bacana! Então, aqui mais uma tarefinha pra gente agora analisar, tá? Então, aqui você tem, por exemplo, investimento por governo, tá? Então, você tem um gráfico de setores circulares, onde, por exemplo, todo o círculo aqui, ó, ele se refere, por exemplo, ao 24 bilhões, ao 24 bilhões, tá? Então, por exemplo, a pergunta é o seguinte, num gráfico de setores, a região correspondente ao investimento do setor privado corresponde a um ângulo central de aproximadamente quanto, né? Então, ele falou, por exemplo, do setor privado, que seria, por exemplo, toda essa parte pintada aqui em roxa, né? Então, ele quer encontrar o ângulo central correspondente ou proporcional a essa informação, por exemplo, do privado. Então, fica bem simples de você agora verificar e comparar. Então, agora, pra nós terminarmos, né, esse cálculo, basta você pensar no seguinte, vamos pensar em ângulo central, tá? Vamos pensar em ângulo central. Então, o 24, o 24, ou vamos pensar, por exemplo, uma proporção, né? Então, por exemplo, o 24 milhões, tá na grandeza bilhões, no caso aqui, tá? O 24, ele tá relacionado a quem? Ao valor, por exemplo, de uma volta completa, né? Volta completa seria, por exemplo, o 360 graus. 24 bilhões é tudo, é a volta completa. Se eu quero encontrar só o ângulo central, né, é correspondente a essa aberturinha aqui, ó, que é o setor privado, que corresponde a 8 bilhões, nós temos, por exemplo, aqui, o 8 bilhões, aqui você coloca, por exemplo, um valor do X, tá? Em proporção, claro, dá pra fazer o cálculo de cabeça aqui, né? Mas em proporção é importante, tá? Então, veja que dinheiro fica sempre na grandeza dinheiro, e a coluna, por exemplo, grau, a coluna grau, né? Então, tudo bem organizado. É uma tabela, entre aspas, né? Então, multiplicando aqui cruzado, essa proporção vai ficar o seguinte, ó, valor de 24X, 24X, ele vai ser igual a 360 multiplicado pelo número 8, tá? Não vou nem efetuar essa multiplicação pra tentar simplificar o quanto antes. O 24 tá multiplicando, passa dividindo, então o X vai ser igual a 360 multiplicado por 8, e o 24 agora ele passa lá embaixo dividindo. Hora de simplificar os casos, né? Então, simplificando os números, o 24 com o 8 fica 1, e aqui o valor de 3. Então, nós temos, por exemplo, um 360 dividido por 3. Logo, esse X aqui, ó, em graus, né? Então, o X aqui em graus, ele vai ser equivalente ao número 120 graus, né? 8 do 24 é a terça parte. Terça parte de uma volta completa, que é o 360 graus, 120 graus, tá vendo? Então, você consegue fazer o desenho, consegue relacionar tudo pela proporção. Beleza? Então, tá certo. Então, essa foi mais uma aulinha aí de gráficos de setores circulares, tá certo? Conversamos no próximo encontro, então. Um grande abraço. Até lá. Um grande abraço. E aí